Capítulo 2 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão, está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste-se aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque venceste-se o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste-se o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste-se aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, Mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste-se o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a sabedoria da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouviste-se, que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não desescrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.